Nossa, mas cancelam tanto a série que eu nem vou começar a ver essa, porque já vão cancelar. Antigamente nem cancelavam séries, hoje em dia todas as séries são canceladas, será mesmo? Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly. E se você não é por aqui, você pode se inscrever aí no canal pra fazer parte da nossa família. Uma coisa que eu ouço muito, quer dizer, leio muito, né, aqui no canal principalmente, é comentários de pessoas assim, nossa, nem vou começar a ver essa série, porque logo a Netflix vai cancelar, ou que seja não a Netflix, o Prime, ou a HBO, ou qualquer outro streaming. Mas será que é isso mesmo? Será que antes as séries não eram canceladas com tanta frequência? Eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque faz um tempo que eu não trago vídeo assim de discussão sobre algum assunto relacionado à cultura pop e ao mundo do entretenimento, e é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, porque é mais um bate-papo mesmo assim, então comenta aí se você curte esse tipo de vídeo, porque eu gosto bastante de fazer, eu posso de repente trazer outros assuntos, caso você tenha uma sugestão também de assunto que queira que eu traga aqui o debate, com uma pesquisazinha aí pra gente conversar a respeito, eu posso trazer, então você comenta aí o que você gostaria de ver. Bom, primeiramente, uma informação que eu sinto que eu tenho que passar pra vocês, é que eu fui buscar, né, essa questão aí de, nossa, será que as séries antigamente não eram tão canceladas, né, por que que cancelam tanta coisa hoje em dia? Na temporada 2004-2005 é porque a gente define essa programação de TV, assim, como que nem é definido a escola americana, né, a Escola do Hemisfério Norte, de modo geral, que é, assim, da metade de um ano até a metade do outro ano, né, não é que nem nós aqui, que é tipo de janeiro a dezembro. Nós estamos corretos? Nós estamos corretos, mas assim, né, fazer o quê? Até porque temporadas de premiação é sempre, assim, mais ou menos do meio de um ano até o mais ou menos do meio do outro ano, assim, pra pegar ali as coisas, as séries, assim, pra serem premiadas, né, Emmys e tudo mais. Por exemplo, no Grammy, pra um álbum ser submetido, o Grammy tem que ser lançado no máximo em maio, se eu não me engano, então tem essa questão aí das datas, né. Na temporada televisiva de 2004 a 2005, eu peguei uma data bem pra trás, assim, onde não tínhamos ainda streamings, né, segundo o site TV News, foram canceladas mais de 200 séries, mais de 200 séries, isso dentro de todos os canais, né, o que envolve CBS, ABC, MTV, né, que produzia várias séries na época também, enfim, gente, tudo que vocês imaginam de canal americano é Fax, Fox, tudo, tudo tá nesse bololô aí. E também tem uma questão que pouco se fala hoje em dia, que antigamente eram encomendados pilotos de séries, e aí os estúdios, eles assistiam o piloto, às vezes eles botavam na TV, sim, às vezes eles botavam na TV pra ver ali como que o público ia reagir, como que ia ser a recepção e tudo mais, mas muitas vezes eles encomendavam o piloto, assistiam o piloto, e daí eles aprovavam ou não aprovavam o prosseguimento da produção. Então muita série morreu na praia. Eu lembro, assim, gente, quando eu era mais novinha, eu era muito, muito fã da Ashley Tisdale, e eu lembro de ela ter feito séries que ela fez o piloto da série e que a série nunca viu a luz do dia. Então era muito comum isso acontecer. E mesmo assim, na temporada de 2004 a 2005, foram canceladas mais de 200 séries. E hoje em dia, o que nós temos? Primeiro que nós temos muito mais acesso, né, na temporada de 2004 a 2005, cara, quem assistia essas séries? Primeiro que, assim, eu nem tinha idade pra ficar procurando série em torrent na internet. Segundo que você assistia nos canais que, tipo, tinham na TV a cabo, ou quem, né, tinha idade pra mexer com torrent ou coisa assim, drive, enfim, na época, via dessa forma. Mas, normalmente, as pessoas assistiam, tipo, pelos canais de TV, né, os canais gringos que tinham aqui no Brasil também, que tem até hoje, né, se você assina TV a cabo, você tem esses canais. Tem o canal do Universal, tem a ENI, tem o FX, enfim, tem vários canais aí que você pode assistir as séries. Só que aí a gente tinha acesso a séries dessa maneira. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um mundo de possibilidades. Porque a Netflix, você abre a Netflix, daí tem lá, em breve, e deu uma aba que tem, assim, ah, no mês de outubro vão estrear 10 séries. E aí você vê, assim, acabou de chegar na plataforma. Aí é uma lista gigantesca com 300 fotinhos de 300 coisas. E tá cada vez maior a oferta de produtos porque a Netflix, eu tô dando exemplo da Netflix, mas isso vale pra todos os streamings, tá? Eles estão integrando mais culturas, né, eles estão integrando mais países. A cultura coreana tá muito em alta, então a gente vê muitos doramas ali na plataforma. No top 10 ali tem mais de um dorama que vai saindo semanalmente ali com os seus episódios e tudo mais. Então nós temos uma oferta muito maior. É natural que as séries acabem sendo canceladas. E outra coisa que as pessoas precisam entender é muito louca, né, é porque, assim, eu tava explicando com relação ao piloto, né, que normalmente eles... Era encomendado um piloto, né, e o próprio estúdio ali, a própria distribuidora, no caso, né, a emissora via o piloto, aprovava ou não o prosseguimento da série, né. Algumas vezes era exibido o piloto, né, pra ver a reação no público, mas, de um modo geral, era uma coisa meio interna ali. Hoje em dia, esse formato de produção é diferente. Normalmente, é produzido uma temporada inteira. É feito ali um contrato pra produção de uma temporada. E aí, existem dois tipos, né, de negócio que podem ser feitos. Ou uma produtora vai, produz o negócio, grava a temporada inteira, e daí vende pra uma das plataformas de streaming. Ou a plataforma de streaming quer produzir aquilo, né, e vai atrás de uma produtora ali, né, pra fazer essa produção, e daí a própria plataforma que dá o aval pras coisas continuarem. Aí, normalmente, quando é o próprio streaming que produz o negócio, é mais fácil de dar uma renovada, porque eles que estão, né, ali, tipo, investindo naquele produto, acreditando que aquele produto vai dar certo. E também acontece a questão da distribuição, né. Eu falei que são duas maneiras, mas, no caso, são três, né, porque tem a parte da distribuição que, por exemplo, a BBC produziu a série de Mandado do Sassinato para Boas Garotas. É uma série que, ela foi feita por uma produtora, mas quem bancou ali a produção foi a BBC, e a Netflix tem a distribuição mundial. Isso acontece também nos dramas coreanos. A Netflix tem os dramas próprios, né, que são em formato mais de série, então tem, tipo, seis episódios normalmente, oito episódios, desculpa, normalmente tem oito episódios por ali e tal. Só que aqueles doramas tradicionais de 16 episódios, né, que é, tipo, é uma temporada só, né, porque lá na Coreia passa por um tempo X, né, tipo, três meses, enfim, toda semana, dois episódios. Por exemplo, ah, é um drama da TVN, aí a Netflix tem os direitos de transmissão mundial, né, de distribuição mundial dentro da plataforma. Só que não é a Netflix que produz, é a TVN que produz, a Netflix só tem os direitos de distribuição. Então, por exemplo, no momento que esse vídeo está sendo gravado, o Mandado do Sassinato para Boas Garotas ainda não foi renovado. Se a série não for renovada, as pessoas vão xingar a Netflix, eu tenho certeza, mas a culpa não é da Netflix, a culpa é da BBC que produz. séries que haviam sido canceladas anteriormente, por exemplo, Manifest. Manifest foi cancelada e aí ela foi salva. Mas não acontece só com a Netflix, claro. Outras séries também são salvas por outros canais. Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, é uma série que havia sido cancelada, mas ela foi salva por outro canal. Então, a coisa é que eu sei que parece que muito mais séries estão sendo canceladas, só que a forma como as séries são produzidas hoje em dia é diferente e hoje nós temos uma oferta muito maior de séries e, às vezes, a audiência é baixa, gente. E acontece, a audiência é baixa e a série é cancelada. Não dá para querer que uma série seja produzida no prejuízo. Se ela não tem audiência, ela não vai se renovar. E daí, um assunto que muitas pessoas trazem, por exemplo, Anything E, nossa, nunca vou perder a Netflix, gente. Não foi culpa da Netflix. A Netflix distribuía a série e a Netflix tentou renovar a série. Só que quem tinha os direitos da produção ali da série era um canal canadense e esse canal não queria negociar com a Netflix. Então, a Netflix ficou meio de mãos atadas, não tinha muito o que fazer a respeito. E aí, as outras pessoas falam assim, não, mas The Society era uma série original da Netflix. Só que, gente, a gente passou por uma pandemia. Eu não sei se vocês lembram disso. The Society foi renovada logo antes da pandemia e aí começou a pandemia e tudo parou. Então, a série não teve o seu prosseguimento e era um elenco muito grande com muitos trabalhos a serem conciliados ali com The Society. E também o elenco começou a ficar muito caro porque, de acordo com os outros trabalhos que eles foram fazendo, cara, o elenco ficou difícil de manter ali sobre aquele contrato que eles tinham que estar todos juntos naquele momento e tudo mais. E daí tem pressão de empresário de um lado, de não sei quem de outro. Então, começa aquele bololô até que a Netflix falou mano, não tem mais o que fazer, né? Tipo, o que eu vou fazer a respeito? E assim, por mais que eu seja super ótima de The Society, eu entendo o cancelamento, sabe? Foi uma coisa muito atípica, gente. Se a pandemia não tivesse acontecido, a gente teria, sei lá, cinco temporadas de The Society. Apesar de que eu acho que essa série não ia ser cinco temporadas. Acho que umas três, assim, tá bom. Mas daí vocês veem, nossa, mas Mindhunter? Mindhunter, sim, né? Tipo, um elenco pequeno. Poucos atores ali. Poderia ser feito. Mas daí não é a Netflix, gente. O Fincher que não... Então, tipo, as pessoas, elas têm que perceber que às vezes não é tudo culpa do streaming. E os outros streamings também cancelam coisas, gente. O Prime Video cancelou My Lady Jane. E eu amei essa série com todo o meu coração. E ela poderia ter sido renovada, sim. E ela teve uma audiência legal. Assim, não foi a maior audiência do streaming. Mas ela teve uma audiência que poderia renovar a série. Só que talvez o Prime tenha analisado que não valeria a pena a renovação. Porque é uma série que tem bastante pós-produção. Ali é uma série um pouco cara nessa parte dos efeitos especiais, né? Por causa dos animais e tudo. Então, querendo ou não, são empresas, né, gente? A gente tem que parar de se iludir de achar que vão fazer só para os fãs. Vão fazer se tem audiência suficiente. Manifest, por exemplo, a Netflix catou ali os direitos, né? Deu um jeito de fazer a última temporada. Porque, cara, a série chegou na plataforma e foi a mais assistida da plataforma por meses. Então, pra Netflix fazia sentido ter essa renovação, né? Eles pegaram esses direitos e fazerem uma temporada pra dar um desfecho pra história. Então, não é que hoje estão sendo cancelados mais séries. Hoje, nós temos mais acesso a mais séries, o que dá a impressão pra nós que mais séries estão sendo canceladas. Mas elas estão sendo tão canceladas quanto eram antigamente. Muitas séries, a gente nem ficava sabendo que elas eram canceladas. Muitas séries nem chegavam aqui no Brasil. Gente, a lista que eu li daquele TV News, assim, cara, de duzentas e tantas séries, eu conheci, tipo, dez. E olha que eu já vi muitas séries na minha vida. E também tem essa questão que eu já falei pra vocês de que, hoje em dia, é muito raro acontecer de ser feito um piloto e daí ter os testes ali internos, avaliação de como vai ser e tudo mais. Mas, normalmente, é encomendado uma temporada inteira. Então, pô, tá encomendado a temporada inteira, eles transmitem, né? Eles exibem a temporada inteira. Já que a gente apagou essa temporada inteira, bota aí pra rodar. Pode ser que eles nem tinham planos pra fazer uma segunda temporada, mas a série faça tanto sucesso que aí eles renovem. Mas pode ser que já tava planejado desde o começo ter outras temporadas, a série dá certo e aí rola aí a luz verde pra prosseguir a produção. Então, esse esquema de ter uma temporada fechada, né? Assim, a ser distribuída, ilude muitas pessoas, né? Porque, talvez, se tivesse sido feito um piloto daquela série e os produtores não tivessem aprovado ali, talvez não teriam terminado de produzir e daí você nunca ia ter visto aquela série. E ela, né? Você nunca ia saber que ela foi renovada ou não foi renovada ou não. Eu, particularmente, acho interessante como televisão é feita hoje em dia. E esse esquema possibilita que séries vejam a luz do dia. Às vezes, um projeto que não ia passar no piloto acaba passando uma temporada inteira e tem uma recepção muito boa da audiência e acaba sendo renovada por várias temporadas. Por exemplo, Maxton Hall. Sendo sincera, eu acho que se fosse só o piloto de Maxton Hall chegar assim pra produtores, eu não sei se eles iam comprar não. Eu não sei se eles iam mandar produzir a temporada inteira porque o piloto não é tão bom assim. Mas o resto da temporada é interessante e se tornou uma das séries mais assistidas da história do Prime Video. Então é muito interessante ver como as coisas acontecem. E até se você olhar portais de notícias, sim, é muito, muito raro você ver uma notícia dizendo... Mas sim, eu digo portais gringos, né? Tipo o Deadline, por exemplo, o Hollywood Report, enfim, é muito raro ver você dizendo, ver o site falando assim, ah, foi encomendado o piloto de tal série. Normalmente a reportagem é, ah, foi encomendado uma temporada de tal série. Então, hoje em dia é diferente essa questão da produção. Tem séries que poderiam nunca ter visto a luz do dia que teria sido melhor? Sim. Mas enfim. Achei legal trazer essa discussão aqui porque é muito louco, né? Porque a gente tem tanto acesso hoje, né? Porque, cara, hoje a gente tem acesso a tudo, né? Praticamente todas as séries que estão sendo produzidas a gente tem algum tipo de acesso por algum canal, por algum... O canal que eu digo, né? Por algum streaming, enfim. E aí você fala, ah, mas por exemplo, a Apple TV quase não cancela. Mas gente, a Apple TV tem um catálogo completo que é a mesma quantidade de séries que a Netflix lançou um mês. Então não dá pra comparar. Eu adoro a Apple TV, eu acho as produções da Apple TV excelentes, mas eles têm pouquíssimas produções. Então não dá pra comparar, assim, volume, né? De produção de um streaming com o outro. E eu sei que a gente fica muito triste quando aquela série que a gente gostou muito e ninguém viu foi cancelada. E eu já passei muito por isso. Inclusive, já aconteceu de eu fazer um vídeo aqui, o vídeo ter pouquíssimas visualizações. Então eu perdi o meu tempo que foi da série que foi cancelada, eu perdi o meu tempo produzindo um vídeo que é o tempo do meu trabalho pra pouca gente ter visto o vídeo e ainda a série foi cancelada. Então assim, né, gente? Acontece. A gente fica feliz e a gente não fica feliz. Mas eu particularmente entendo a situação. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Então comenta aí embaixo uma série que você ficou muito triste que ela foi cancelada. Sem xingar os streamings, né? Porque nem sempre a culpa do streaming. Às vezes é a culpa da produtora. Às vezes é a culpa do público que não viu a série. Gente, você quer que renove um negócio que eu não teve views? Que eu não teve audiência? Complicado. Tipo, eu fiz um vídeo da série streams cancelados e muita gente comentou assim Nossa, não acredito que Dead Boy Detectives foi cancelado. E eu fiquei tipo... Então, gente, a série não teve muita audiência, né? Então fica difícil. Não dá pra gente querer que uma série que nem entrou no top 10 e a Netflix seja renovada. E mais uma vez eu tô falando da Netflix como exemplo. Vale pra todos os streamings. Todos os streamings mesmo. Assim, pro Prime, pra Max, pro Disney Plus, pro Paramount Plus, pra Apple TV, pra todos. E bom, gente, é isso. Me conta aí qual é uma série cancelada que você ficou muito triste dela ser cancelada. E um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.